Só vim desculpar por não ter te cuidado direito Por não te tratar com respeito Além disso não te amar Só vim desculpar por ter te deixado de lado Por não enxergar meu passado Nunca te fazer sorrir Eu vim te lembrar das coisas boas que a gente fez Dizer que era uma chance outra vez Eu quero você Eu vim te pedir sua mão pra vida inteira Saí com você toda sexta-feira Curti na balada Eu vim me desculpar, eu quero te amar Quero falar que mudei a minha vida assim Você gostou de mim, o que eu fiz foi muito ruim Esqueça o passado Vem viver do meu lado Com esse cara apaixonado Eu vim te lembrar das coisas boas que a gente fez Dizer que era uma chance outra vez Eu quero você Eu vim te pedir sua mão pra vida inteira Saí com você toda sexta-feira Curti na balada Eu vim me desculpar, eu quero te amar Quero falar que mudei a minha vida assim Você gostou de mim, o que eu fiz foi muito ruim Esqueça o passado Vem viver do meu lado Com esse cara apaixonado Eu vim me desculpar, eu quero te amar Eu vim me desculpar, eu quero te amar Tinha que ser você Tinha que ser você Pra me fazer feliz Eu sou seu amor Você é tudo o que eu quis O que passamos juntos Juro não dá pra esquecer Você não vive sem mim Eu não vivo sem você Meu bem querer Esse amor tão gostoso O que eu sempre quis O destino te trouxe Eu fiquei feliz Esse amor que eu sonhei Cheio de melodrama A gente combina De cima da cama Tinha que ser você Pra me fazer feliz Eu sou seu amor Eu sou seu amor Você é tudo o que eu quis O que passamos juntos Juro não dá pra esquecer Você não vive sem mim Eu não vivo sem você Porque esse amor de novela Já entrou no meu coração É amor virou paixão É amor virou paixão É inverno, é verão É inverno, é verão Esse amor de novela Juro não dá pra esquecer Eu não vivo sem você Meu bem querer Esse amor de novela Já entrou no meu coração É amor virou paixão É amor virou paixão É inverno, é verão Esse amor de novela Juro não dá pra esquecer Eu não vivo sem você Meu bem querer Te ofereci amor Você não quis saber Saiu da minha casa Pra curtir e beber Eu tentei de tudo Pra ficar do seu lado Mas o destino Fez tudo dar errado Vive por aí Não quer saber de amar Hoje beija um Amanhã vai pescar Esse cara aqui Você não deu valor Me jogou pro alto Pra curtir seu calor Agora me esquece Não me dar a mão Porque não vai ganhar O meu perdão Vaza, vaza Some da minha vida No meu coração Você causou ferida Procura um, alguém Que possa te aceitar Porque na minha mão Você não vai pegar Some, some, some Da minha fase O meu coração Já virou em pedaços O amor que eu te dei Você não vai encontrar Procura um, alguém Pra te fazer chorar Te ofereci amor Você não quis saber Saiu da minha casa Pra curtir e beber Eu tentei de tudo Pra ficar do seu lado Mas o destino Fez tudo dar errado Vive por aí Não quer saber de amar Hoje beija um Amanhã vai pescar Esse cara aqui Você não deu valor Me jogou pro alto Pra curtir seu calor Agora me esquece Se não me dar a mão Porque não vai ganhar O meu perdão Vaza, vaza Some da minha vida No meu coração Você causou ferida Procura um, alguém Que possa te aceitar Porque na minha mão Você não vai pegar Some, some, some E da minha face O meu coração Já virou em pedaços O amor que eu te dei Você não vai encontrar Procura um, alguém Pra te fazer chorar Essa é pra aquelas pessoas Que vivem jogando direta Mas não tem coragem De falar na tua cara Mais ou menos assim Me odiar é arte Me inveja faz parte Joga piada é moda Me atura que é foda Me odiar é arte Me inveja faz parte Joga piada é moda Me atura que é foda Você vive por aí Você vive por aí Jogando indireta Já que acha que sou pássaro Porque não pega a seta Gostando no Facebook Só coisas pra me ofender E aqui você quer comprar Eu tô aqui pra vender Me odiar é arte Me odiar é arte Me inveja faz parte Você vive por aí Jogando indireta Já que acha que sou pássaro Já que acha que sou pássaro Porque não pega a seta Joga piada é moda Eu chego todo dia Que ela fez comigo Por me dar um gelo Se liga, se liga, se liga Menina, você é linda Porque homem vagabundo Encontra em qualquer esquina E dança, e dança, e dança Com as mãos pra cima E faz, e faz Como que fez comigo a Carolina Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Menina, você é linda Porque homem vagabundo Encontra em qualquer esquina E dança, e dança, e dança Com as mãos pra cima E faz, e faz Como que fez comigo a Carolina Mas eu tô refletindo Todo dia debaixo da minha coberta Que o pior é o de um homem Eu sei que é a pronta Com a mulher certa E o pior erro de uma mulher É continuar com ele Oh, menina linda Se liga e olha no espelho E acho certo o que ela fez comigo Por me dar um gelo Se liga, se liga, se liga Menina, você é linda Porque homem vagabundo Encontra em qualquer esquina E dança, e dança, e dança E faz, e faz Como que fez comigo a Carolina Se liga, se liga, se liga Menina, você é linda Porque homem vagabundo Porque homem vagabundo Encontra em qualquer esquina E dança, e dança, e dança E dança com as mãos pra cima E faz, e faz Como que fez comigo a Carolina E faz, e faz Como que fez comigo a Carolina Porque homem está Amigo pra me consolar, se ela não quiser voltar, toca aí o Chico Rei e Paraná. Quando vejo teu sorriso, é como ver o paraíso, ô mulher não faz isso comigo. Menina, vem me dar um cheiro, pra matar o meu desejo, toca aí o canarim, o prisioneiro. Esta noite eu não durmo, se ela não voltar, vou tomar mais uma, beber e chorar. Esta noite tá difícil, esta noite eu não durmo, vou ficar na rua, eu bebo e choro de saudade sua, esta moda continua. Amigo pra me consolar, se ela não quiser voltar, toca aí o Chico Rei e Paraná. Quando vejo teu sorriso, é como ver o paraíso, ô mulher não faz isso comigo. Menina, vem me dar um cheiro, pra matar o meu desejo, toca aí o canarim, o prisioneiro. Esta noite eu não durmo, se ela não voltar, vou tomar mais uma, beber e chorar. Esta noite tá difícil, esta noite eu não durmo, vou ficar na rua, eu bebo e choro de saudade sua, esta moda continua. Esta noite eu não durmo, vou ficar na rua, eu bebo e choro de saudade sua, esta moda continua. Tchau. Tchau.